Quem é a moça que tá doente? Pois é, Angelina Jolie. Porque teve um tempo que dizem que ela esteve envolvida com drogas, uso de heroína. Há muito tempo atrás. Há muito tempo, e é o principal forma de contágio da hepatite C. Menina! É, porque falaram que ela tá meio abatida, tá cansada, com perda de apetite, tem demonstrado náusea. Nossa, perda de apetite, ela já é uma palitinha. Pois é, dor de cabeça, desidratação, e dizem que ela pode estar sofrendo de hepatite C. E a hepatite C é tão grave que a pessoa, às vezes, tem que fazer o transplante de fígado. É. Inclusive, depois, é paliativo, né? Você trata, ela volta. Você trata, ela volta. Mas dizem que ela pode ter sido acometida pelo vírus do hepatite C. Muito triste. Espera que não, né? Muito triste. Espera que não, que sejam boatos apenas, mas são notícias que estão rondando por aí. Muito triste. Coisa, né?